Passa a ser proibido ter mais de quatro filhos em Moçambique. Quem anunciou isso? É o nosso presidente, o Gostosão. O mesmo presidente que há meses não consegue pagar devidamente os seus funcionários. Não consegue resolver problemas políticos que o país enfrenta. E agora, vem limitar a multiplicação de pessoas. E como justificação, diz que o país tem uma elevada taxa de natalidade. O que acaba comprometendo a roda financeira. Busque por uma solução rápida para financiar a sua visão ou negócio. A Maxana Microcrédito tem a solução. Com acesso a crédito descomplicado e flexível, você vê suas ideias ganharem vida. Temos para si a melhor solução de crédito, um website completo por onde possa, realizar todos os seus empréstimos sem precisar sair de casa ou local de trabalho. E o melhor, demos o conforto financeiro que você merece. Maxana Microcrédito. Contactos na descrição. Afinal de contas, de onde vem esta política suja que viola o direito dos cidadãos de se reproduzir? Quando é que isto surge e qual é o principal objetivo disto aqui? Vou responder a estas e mais outras perguntas neste vídeo. Por isso, fica atento porque este vídeo aqui é dos mais importantes e sérios já feitos por mim nesta vida. E o melhor de Moçambique. Viralizou nesta semana a capa do jornal evidências que tem como sua maior estampa a limitação de filhos por casal em Moçambique. Todos estão espantados com a nova lei, mas a intenção é clara. Segundo como sugere o jornal, Nunes intenciona reduzir o número de filhos por casal. Porque em Moçambique são feitos mais filhos por cada noite. Que o governo tenha capacidade de dar algum destino econômico estável para esses cidadãos que vêm, pelo que limitar o número de filhos poderá ajudar no controle de todas as coisas. E lá mais para frente, se vai conseguir absorver a todos esses que terão sido nascidos de maneira organizada financeiramente. Isto aqui politicamente resolve os problemas, mas isto por si só não resolve nada. Muito pelo contrário, aumenta o problema. Mas vamos lá ver de que forma isto pode ser cumprido. Ganhe um alto taco extra com cada anunciante novo que você trouxer para a plataforma maisvendas.co.mz através do seu código afiliado, que vai obtê-lo depois que tiver baixado o aplicativo e criado a sua conta. Bons Negócios. Esta medida é inspirada pela China. E a China só adotou esta medida no final dos anos 70 e princípios dos anos 80, quando a sua população estava quase a bater um milhão de pessoas. Nessa altura, a China, que estava ainda pobre em vias de desenvolvimento, notou que se as pessoas tivessem como sua principal ocupação o sexo, em poucos anos a nação voltaria à pobreza da qual se estava a tentar tirar. E o governo limitou o número de filhos para filho único, algo que mais tarde, em 2016, se veio abolir, introduzindo uma nova medida. Tal medida dava direito a cada casal chinês de fazer mais um filho, caso o casal quisesse. Só que a medida anterior de um filho por casal trouxe graves problemas. Quem, quando se proibiu ter mais de um filho, violou a lei, foi punido de uma dessas três formas. Ou foi expulso do seu emprego, ou, para o caso das mulheres, foram essas mulheres obrigadas a fazer abortos, e a esterilização de pessoas para nunca mais terem filhos. Quando alguns chineses viram isso acontecer, ficaram chocados e mais focados no trabalho. E junto à política da desvalorização, que a China culturalmente desvaloriza filhas e mais valoriza filhos, tipo, não gosta culturalmente de mulheres e gosta mais, promove mais homens, ao longo dos anos, a China acabou tendo mais homens que mulheres. Algo que, em 2021, revelou um dado muito chocante. Em 2021, se descobriu que a China tinha 35 milhões de homens a mais que mulheres. E, de imediato, o governo precisou entender que aquelas medidas ali estavam conduzindo as coisas de mal a pior. Então, a seguir, a 2016, foi aprovada a lei de três filhos por casal. Só que, face às condições de vida e o histórico dessas proibições todas, porque a vida lá na China, apesar dessas coisas todas, é muito corrida e cara, vários chineses não aderiram à lei de vários filhos. Preferiram continuar com famílias menores. E o pior, lixando o gráfico de natalidade, o que significa que, em 70 anos, a China terá mais velhos que crianças, porque poucos fazem filhos por escolha própria, e não mais por imposição do governo. Para o caso isolado de Moçambique, segundo o último censo de Moçambique, Moçambique tem apenas 32 milhões de moçambicanos. E, em comparação com a China, não há motivos para se implementar esta maldita lei, porque o país é bem rico, só tem gestores esquizofrénicos. A menos que se aplique aos moçambicanos as mesmas sanções aplicadas ao povo chinês, esta lei não tem como dar certo. Para que dê certo, é preciso que o governo seja cruel com o povo, castrando todo mundo, forçando abortos, para além de expulsar trabalhadores honestos e colocá-los todos eles na sarjeta. Só que isso vai acabar lixando a economia. Para além de que não vai dar certo, porque Moçambique é um país pobre, onde suborno é o maior salário que o funcionário público recebe. Então vão subornar pessoas e vão continuar fazendo vários e vários filhos. Isso também só vai dar certo quando a Frelim estiver na posição de ditador absoluto, junto ao seu presidente. Caso contrário, não só isto pode não ser uma mera inspiração na China, assim como também pode ser uma grande imposição do governo chinês por causa das coisas financeiras que Moçambique tem ligadas à China. Eu te explico a razão. Moçambique deve a bunda inteira para a China. São vários milhões de dólares em dívida, que tudo o que não falta é notícia sobre o perdão de dívidas que Moçambique tem com a China. Aqui, a China doa dinheiro e perdoa dívida. Aqui, a China doa dinheiro a Moçambique. Aqui, a China perdoa dívida que Moçambique tem com a própria China. Para além de que a China não é a única nação devida a dinheiro para Moçambique. Temos aqui no meio a Rússia. E existe a grande possibilidade de que Moçambique deva a outras nações. Você acha que essas doações e perdões são coisas que se fazem a custo zero? Não! Não existe almoço gratuito. Existe algo em troca aqui no meio. Esta medida, ao se levar a sério, Moçambique, em 90 anos, não vai ter ninguém para dar continuidade. Não acredita? Vamos lá visitar as palavras de Samora Machel e o seu significado. Segundo Samora Machel, as crianças são flores que nunca murcham. Não sei a quem pertencem as palavras a seguir, mas elas dizem o seguinte. As crianças são a saiva da nação. Isso significa que, ao se eliminar o surgimento de crianças, o governo vai se lixar porque os velhos vão morrer e, junto a eles, vai morrer a economia do país. É vergonhoso isto. E está na hora de vocês, senhores tuntos, vendidos da oposição, fazerem o seu trabalho. Porque vocês foram colocados aí para puderem garantir o equilíbrio da roda governamental. E parece que vocês estão todos vendidos. O que a Frelimo diz, vocês aceitam. O que a Frelimo aprova, vocês seguem. Equilibrem lá esta onda, irmãos. Se vocês não vão fazer isso, saibam que Moçambique está a caminho da sua morte. Moçambique está a perder o seu brilho por causa da influência externa forçada. Ah, vamos lá ser mais sérios. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e até mais. Fui.